Marcos! Bom dia. Será que é mesmo um bom dia ou continuas fria comigo? Eu não fui fria. Não. Bem neste dia-se aquilo que sentia. Pois, e continuas a sentir o mesmo? É que eu estava a pensar que podíamos aproveitar o intervalo grande para... Para passear? Para bebermos um leite com chocolate? Eu estava a pensar numa coisa mais picante. Eu tenho pena que só penses nisso. Pitinha não é tão parva como parece. Vera! Desculpa, princesa. É que as cenas têm andado um bocado maradas para o meu lado e... Tenho andado nervoso com os estresses. E às vezes acabo por dizer-o com o Devo. Desculpa. Eu não te percebo. Eu tenho sido um estúpido. Desculpa. Marcos, há dias em que estamos super bem, mas depois há outro sem que tu dizes... Não, já, já. Eu sou um estúpido. Desculpa. Desculpa-se.